Música Diz aí pessoal, SuperTimoJig trazendo mais um vídeo galera E hoje nós estamos aqui neste jogo bonito e maravilhoso Como sempre, hoje eu trouxe pra vocês Barbie Fashion Show Então vamos jogar aqui esse jogo maravilhoso Olha lá, a Barbie tá desenhando ali a roupinha Parará, piriri Dá pra pular aqui ó Chega uma nossa amiguinha ali ó O que que tá acontecendo aqui, peraí Quer ajuda? Ela é famosa, olha o doguinho Que gráfico bonito cara Tem como pular isso aqui não? Pula aí Cara, vamos lá O que que é o bom do jogo que a gente pode fazer? A gente pode fazer umas roupinhas né Então, e cara, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa Vamos lá Hum... 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 Interessante, vamos ver aqui Vamos começar fazendo umas roupas bonitas Vamos lá, vamos começar com isso aqui E isso aqui, beleza Hum... Agora sim a gente tá falando sério Tá bom Barbie, já entendi Vamos lá, a gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar puxar aqui um negócio mais ou menos assim ó A gente vira assim daí Isso, olha que legal ó Aí a gente vai fazer assim A gente vai pegar e vai fazer um negocinho mais ou menos assim ó Esse que é o bom do jogo A gente pode editar do jeito que a gente quiser Então a gente vai fazer assim ó Vamos pintar aqui em cima E vamos fazer uma roupinha de Mário Vai ficar uma coisa gostosa Uma coisa bonita aqui Vamos fazer até mais ou menos aqui em cima assim E aqui a gente tem que puxar aqui até aqui mais ou menos Vai ficar uma coisa linda, cara Nossa, vocês vão ver Vou botar um pincel mais grosso que tá demorando demais já Vamos fazer umas roupinhas legais aqui Vamos virar aqui também Fazer assim ó Até aqui Isso Isso aí Isso que é ser designer de moda da Barbie, entendeu? A gente faz a roupa que a gente quiser Por isso que eu quis trazer esse jogo pra vocês Vamos lá Opa, 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 opa Erramos aqui Beleza A gente vai fazer assim daí Isso Tá muito bom isso, cara Ai, ai Como é que é o Mário de trás? Ah, não importa A gente faz igual Muito bom, cara Muito bom Vamos lá A gente faz uma bolinhazinha assim E outra Aqui mais ou menos E a gente vai fazer as luvinhas aqui na ponta Olha que legal Vamos fazer com esse pincel mais grosso que é mais fácil Back Uma luvinha grossa aqui Ai Muito bom, cara Muito bom A gente pode adicionar coisas nisso aqui, né? Hum Isso é interessante Talvez a gente adicione depois Tá, vamos pra próxima Vamos agora fazer aqui A coisa do Mário Vamos lá Luíde Vamos fazer uma roupinha de Luíde agora Vamos usar as mesmas coisas, né? Pra ficar interessante Isso aqui E Essa calça aqui Vamos lá A gente vai fazer assim Vamos lá Opa, calma Cores Frente e verso Opa, errei Foi mal Azul A gente vai pintar agora aqui o negocinho Verredinho daqui mais ou menos Aqui em cima Cara, as cores são muito iguais, cara É incrível É uma cor bonita, sabe? Acho que eu exageri um pouquinho ali Mas não tem problema A gente dá uma ajeitadinha aqui Isso Vamos ajeitar aqui agora Isso Beleza Agora vamos ajeitar aqui atrás A gente pinta até aqui embaixo Cara, muito perfeito, cara Muito perfeito Deixa eu pintar Arrumar aqui Isso Vamos só ajeitar aqui O que a gente fez aqui no cantinho Pra não ficar nenhum errinho Vamos lá Esse jogo aqui, galera Vou falar pra vocês um pouquinho do jogo A minha irmã comprou Minha irmã ganhou esse jogo aqui Que é muito interessante, sabe? É bem legal ele É Eu sempre gostava de zoar bastante no jogo De fazer umas coisas bem absurdas, sabe? A trilha sonora do jogo é, tipo, incrível, tá? Eu vou ser bem sincero que a trilha desse jogo é muito boa Mas dá pra fazer muita zoeira no jogo Isso que eu acho legal Aí, temos a coleção Luigi agora O que a gente tem mais aqui pra fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu já sei Vamos tentar fazer um Yoshi Vamos fazer um Yoshi Que tem... Ah, vamos usar esse vestidinho aqui mesmo? Vamos fazer um Yoshi aqui Aí a gente vai vir aqui E vai pegar esse aqui Deixa eu procurar o Yoshi aqui A gente tá na frente ou na traseira? Que eu não sei agora Ih, eu não sei se é Eu me perdi aqui, peraí Calça Acho que é a frente, né? Hum, será que eu consigo desenhar um Yoshi aqui? Vamos tentar Galera, eu ia fazer o Yoshi aqui Mas eu acho que eu não vou fazer, não Vou fazer a roupa de Yoshi mesmo O Yoshi, se não me engano, ele tem uns negocinhos aqui Então a gente vai fazer aqui atrás Quer ver, ó Vamos fazer aqui um negocinho Um spikezinho Aí outro aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Isso Olha que bonito Ficou Vamos fazer um branquinho assim, ó Quer ver, ó Peraí Um branquinhozinho assim Pra fazer um Um Yoshi mesmo, né? Isso Ficou bom agora Vamos lá Mario, Luigi e Yoshi Startar Não dá pra girar Aqui, ó Dá pra girar Que da hora Ficou Ah, não tem mais efeito Que dá pra colocar Mas não ficou muito mal Olha isso Mario time Yahoo O que que eu faço agora aqui? Fotos? Aqui, ó Vamos lá Tu vai ser o Mario Não, cadê o Mario aqui? O Mario tem cabelo preto Ó, você vai ser o Mario Você vai ser o Luigi E tu vai ser o Yoshi Vamos lá Agora aqui a gente ajeita o cabelinho Vamos lá O que que a gente pode fazer aqui Legal Ele tem um sapatinho Marronzinho Cadê? Tem um sapato marronzinho aqui Vamos botar esse aqui, ó É bem de Yoshi E aqui podia ter um cabelo verde Pra gente colocar, né? Vamos botar um cabelo rosa Um cabelo de... Não tem um cabelo de Yoshi, mano? Se tivesse pra botar sem cabelo Eu colocaria Mas não dá Vamos botar esse cabelo rosa aqui mesmo Ae, beleza Esse aqui agora Agora o Luigi O Luigi tem cabelinho Cadê? Luigi, Luigi Luigi O Luigi tem um cabelinho tranquilo, né? Um cabelinho meio marronzinho A gente vai botar um Negocinho assim Mais ou menos, então Cabelinho curtinho, né? Esse sapato Ele tem um sapatinho desse aqui também Cadê? Vamos botar um desse aqui, ó Vou ficar mais... Um Luigi mais tranquilo, né? Vamos lá Agora essa tiazinha aqui Ela é Mario Então a gente vai ter que botar o cabelo mais... Ah, já tá o cabelo preto Tá de boa, então Aí, ela tá perfeita já Beleza, vamos lá Voltou Agora tá na hora de apresentar isso Como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos lá Vai entrar aqui Fazer uma pose aqui Outra pose ali E boa Isso aí Isso aí, vamos lá Ah... Vamos botar isso aqui Uh, isso aqui, ó Isso aqui é legal Vamos botar isso aqui Como se fosse face da água Vamos botar essa luzinha aqui Musiquinha Aí, vamos botar isso aqui Vamos lá Então ela vai entrar Vamos lá Vai fazer isso aqui Dar um oi pro pessoal E aí, galera Sou o Mario Yahoo Depois ela vai dar aquela giradinha Vai lá Gira a doola do Mario Uh, Yahoo Isso, foi embora Beleza, já foi Próxima Vamos lá Ela vai fazer o que primeiro? O Luigi O Luigi é um cara mais tranquilo É o Luigi Manson Aí, ó O lutador Vamos lá O Luigi Manson Tá pronto pro fight Aí a gente vai Luigi dançante Eita, meu Luigi Yahoo Yahoo Maravilha Vamos lá Agora o Joshua Vai ser uma coisa diferenciada Então vamos fazer Deixa eu ver aqui O Joshua vai dançar um pouquinho Vamos lá, Joshua Fazer movimentação Joshi E esse aqui E Tá muito bom isso aqui, galera Vamos lá Play Vamos dar um play show Itami Morio Oh Calma aí Vamos tirar uma foto do Mario Fazendo uma pose Morio Isso Morio O pessoal todo ali Bugado Isso Morio girando Não vem que demora muito pra elas Desfilar Olha lá Olha que legal Adicionar até física no cabelo Esse cabelo tá muito bom Esse cabelo na sua roupa tá muito boa Olha lá Muito bom, cara Olha lá Eu sou o Luigi Eu sou o Luigi Eu sou o Luigi Cara, ficou muito bom ali Ah, eu devia ter tirado foto disso Mas eu queria uma foto mais leve Cadê? Luigi dançante Duas fotos do Luigi dançante E a última Duas fotos do Josh Vai, passa logo, menina Eu quero ver o Yoshi Oh, hello Eu sou o Josh Eu tenho o Pink aqui Tirei duas Pene-se Cadê as fotos? Haha Isso, hein Next é segment Vou botar uma música mais legal Oh, esse aqui é legal Oba Está na hora Vamos fazer um vestidinho Esse aqui A gente vai fazer a Peach agora Cara, liberou exatamente a cor que eu queria Isso é muito bom Vamos lá Vamos fazer o vestido da Peach Rosa, beleza A gente vai fazer aquele detalhezinho que tem Eu acho que eu deveria pintar o vestido dessa cor aqui Isso A gente vai fazer os detalhezinhos Que tem tipo um detalhezinho aqui Nesse pedacinho aqui Lá aqui em cima tem tipo um detalhezinho em rosa Isso E aqui desse lado também tem Cadê? Deixa eu ver mais da Peach aqui Ela tem um negócio azul, parece O vestido dela aqui, né? Eu acho que é isso Acho que é isso Então a gente vai pegar esse azul e vai fazer aqui Dá pra ver Cara, as cores exatamente, velho Muito bom, mano A gente vai ter esse azulzinho aqui Aqui embaixo Vamos pintar ele legalzinho aqui Vai ficar interessante A gente vai ter que fazer isso aqui também A gente vai ter que pegar esse pedacinho aqui E dar aquela Né? E aqui também Calma aí, calma aí Beleza E aqui embaixo também Opa, errei Droga Beleza A gente dá aquela ajeitada aqui Agora a gente precisa fazer mais Uh, vamos fazer o Toad, mano Meu, o Toad vai ser legal Tá, tá interessante Vamos tentar colocar alguma coisa aqui Uh, a gente podia ter colocado esse cachorro aqui no lugar do cristal, né? Vamos botar aqui Como é que é? Tem atrás dela? Poderia ter atrás dela pra mim dar uma olhada, né? Mas eu acho que não tem nada ali diferente Tá, beleza Esse aqui já tá pronto Vamos pro próximo A gente vai fazer agora o Toad Então vamos lá Toad O Toad é um negócio um pouco diferenciado Então vamos lá A gente vai fazer Isso aqui Pode ser? Ok E a gente vai fazer a calça Hum É que ele não usa calça, né? Mas tudo bem Vamos fazer essa aqui Que é mais curtinha Tá, vamos lá A gente tem cor de pele Vamos usar essa cor aqui mesmo Essa cor é feia, né? Vamos usar esse rosinha aqui Tá meio estranho esse Toad, né? Mas tudo bem Não tem problema Ah não A gente deveria usar outra coisa pro Toad aqui Não deveria usar isso aqui Deveria usar isso aqui, ó Esse aqui é perfeito Então vamos lá Cor de pele Eu acho que eu não vou ter cor de pele, né? Vamos usar isso aqui então mesmo E daí a gente vai usar Pra calça Vai deixar branco mesmo Que é o branco é a cor certa Deixa essa música aí Vamos lá A música é que inspira o cara, entendeu? Vamos lá A gente vai agora pintar Ah, tem um azulzinho legal aqui A gente vai pintar igual o Toad Que ele tem tipo um coletezinho, né? Então a gente vai pintar Aqui esse pedaço todo aqui Isso E aqui também Porque ele tem Ele é meio que tipo Ele fica com Peito de fora, né? Então tipo aqui A gente não vai fazer isso Porque é muito sacanagem, né? A gente vai fazer um negócio parecido aqui Aí se eu não me engano Em volta A gente vai ter um amarelinho assim, ó Isso Ah, moleque Olha lá que da hora Tá ficando top, galera Tá ficando muito top E é aqui atrás Como o colete Ele tampa tudo atrás A gente vai fazer assim, ó Só que a gente vai fazer Ah, não Deixa assim, é, mãe Vai ficar da hora Vai ficar da hora Pelo menos graça isso E daí aqui A gente vai fazer assim Vamos pegar o marronzinho Será? Onde é que tem o marronzinho legal aqui? Vamos usar o preto mesmo, eu acho, né? Pra fingir que esse aqui é o sapato Vamos pintar assim mesmo? Vamos tentar botar uma adesivinha aqui Pra não deixar tão pobre O coração do Toad Beleza Agora o próximo Eu tô sem ideias Ah, a gente esqueceu de fazer um negócio aqui, ó A gente podia fazer a calça Como se fosse a cabeça do Toad A gente faz um negócio assim, ó Ó, ficou muito massa, velho Olha que da hora Ficou muito engraçado Vamos lá Vamos fazer o último aqui agora, galera Agora, galera A gente vai fazer o Bowser O Bowser É um negócio um pouco mais complicado Porque é uma coisa que Desafia a gente, né? Mas vamos lá O Bowser a gente vai conseguir Vamos lá A gente vai pintar primeiramente Tudo de amarelo aqui Vamos pintar com esse laranjinha bonito aqui Pode ser, pode ser Vamos pintar tudo com esse laranja aqui Aí vamos lá Aqui na barriga A gente vai fazer um macete assim Quer ver, ó? Vamos pegar isso aqui E vamos pintar assim, ó Até aqui Isso Aí a gente vai fazer um negócio Mais ou menos assim, ó Pra fingir que é a barriga do Bowser Então, beleza Tranquilo Aí agora a gente vai fazer o seguinte Ah, deixa eu ver Como é que tá o Bowser ali Tá, tem aquilo ali Parará, parará Então a gente vai pegar Esse preto aqui E vai fazer assim Vai botar isso aqui Aqui Ô, preto Por favor, querido Isso Vamos fazer bem grosso aqui Pra ficar legal E um aqui na ponta E outro aqui E outro aqui Galera, terminei aqui, galera Demorou um pouquinho pra mim fazer Não queria que esse vídeo ficasse muito longo aqui Mas eu vou terminar por aqui Vou mostrar aqui como é que tá os bagulhos Ó, esse aqui é o vestido da Peach Aqui, ó Com o detalhezinho ali no Aqui na parte do peito Que tem aquele cristalzinho Aqueles detalhezinhos que tem aqui, né Na parte de baixo do vestido E aquele detalhezinho aqui embaixo Aqui a gente fez uma roupa de toad Que ficou muito bugada Eu botei aquele coletezinho que ele tem E a calça eu botei tipo Meio que parecida com a cabeça dele, né E botei ali tipo um negócio Como se fosse sapatinho E aqui, cara Olha como é que ficou isso Eu botei aqui a parte de cima e de baixo Com uns detalhezinhos do Bowser Como tem, né Eu botei os leãozinhos ali de zoeira Aí eu fiz um negócio aqui embaixo Como se fossem as garrinhas Do pé do Bowser E fiz aqueles negócios que tem aqui Nos braços dele, sabe Cara, ficou muito engraçado E aqui atrás eu fiz tipo Um negócio como se fosse as Aqueles spins dele Mas eu botei coração daí Galera, vou terminar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se quiser que eu traga mais Desse jogo Engraçado Que você pode fazer as suas paradas Deixa aqui nos comentários Se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo Acho que eu sou uma das únicas pessoas Que é louco o suficiente Pra baixar a Barbie E fazer uma parada dessas Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se quiser deixa até aqui nos comentários Sugestões de coisas pra mim fazer E é isso aí Valeu, até o próximo vídeo